Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo e com você? Tudo bem. Almoçou já, professor? Ah, eu fiz um lanchinho. Aí a tarde direto, né, meu? Você prefere frio ou calor? Eu prefiro frio. Você fala biscoito ou bolacha? Eu falo bolacha. Ah, tá bom. Mas quando eu trabalhava em fábrica, eu falava biscoito. O pessoal que fabrica, né, não gosta de bolacha, não gosta de biscoito. Você fabricava biscoito? Boa, bastante tempo. Que legal. Qual biscoito? Todos que você imagine. Crem, cracker, wafer, água e sal. Qual? Óleo. Ah, os recheados, né? Você prefere Nescau ou Todd, professor? Eu prefiro ovo maltine. Ah, esse é melhor, esse é melhor. Deixa eu fazer a minha chamadinha aqui, peraí que eu pus errado. É na outra. Estão vendo a telinha aí, turma? Sim. Hoje é dia 28. É isso? 28. Então, vamos lá. Ana Luíza? Arthur? Caio? Mili? Mili? Presente. Catarina? Presente. Eduarda? Presente. Felipe? Gabriela? Presente. Isaac? Presente. Aique? Maria Eduarda? Presente. Ô, Liana? Presente. Ézio? Rafaela? Presente. Victoria? Presente. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Não? Creio que não. Não. Muito bem. Então, vou mostrar aqui a postilinha para vocês. Deixa eu tirar aqui. Ver onde nós paramos. Ah, tá. Então, cá. Aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Estão lembrados desses exercícios aí que nós temos que corrigir? Aí na página 34? Sim. Então, vamos lá na página 34. Primeiro exercício. Oi? Só mais uma pergunta. Você prefere miojo de carne ou de galinha? Ah, nenhum deles. Eu não gosto disso aí, não. Não gosta? Eu não. Professor? Oi, Tiago. Oi? Uma pergunta. Sorvete ou açaí? Não entendi. O senhor prefere sorvete ou açaí? Sorvete. Açaí tem gosto de barro. Nossa, me ofendeu. Me ofendeu também. Olha lá. No primeiro exercício diz aqui. Esta balança está em equilíbrio. Cada pote de mel tem a mesma massa e cada pote de geleia tem 250 gramas. No item A, ele pergunta, né? Cada pote de mel tem uma massa M. Escreva uma equação que expressa a situação. Então, vejam. Cada pote de mel tem uma massa M. Então, este pote de mel aqui tem uma massa M. E este aqui também tem uma massa M. E do outro lado tem outro pote de mel também de massa M. E o pote de geleia falou que tem uma massa de 250. Então, deste lado tem 250. E tem outro pote de geleia nessa balança de 250. E veja que a balança está em equilíbrio. Existe uma igualdade de massa aqui, né? Então, se eu somar a massa dos dois potes de mel, tem que ser igual a massa de mais um pote de mel mais dois potes de geleia. Então, eu escrevo a expressão aqui dessa seguinte maneira. 2M é igual a duas vezes 250, porque eu tenho dois potes de geleia mais um pote de mel. Tudo bem, gente? Tudo. E você? Posso ir adiante aqui? Pode. No item B. O que acontecerá com o equilíbrio se trocarmos de lado os conteúdos dos pratos? Bom, se você trocar o conteúdo de um prato à direita para a esquerda, não vai alterar em nada o equilíbrio. A igualdade continua. Porque você tem aí um equilíbrio, né? Se eu tirar o conteúdo do prato direito, passar para o esquerdo, e o conteúdo do prato esquerdo e passar para o lado direito, vai continuar equilibrada a balança. Não vai alterar em nada. Ela continuará em equilíbrio. No item C. O que acontecerá com o equilíbrio se colocarmos em cada um dos pratos mais um pote de geleia? Vai continuar da mesma maneira, equilibrada. Se eu coloco um pote de geleia de um lado, coloco 250 gramas, e do outro lado, outro pote de geleia de 250 gramas, eu vou ter a situação de equilíbrio permanecendo. Não vai alterar em nada o equilíbrio, né? No item D. E se colocarmos mais um pote de mel somente no prato da direita dessa balança? Aí você vai ter a balança desequilibrada, né? Eu vou ter uma massa maior lá do lado direito, no prato direito, né? Do que no lado esquerdo. A balança vai desequilibrar. Eu já não tenho mais uma igualdade. Qual a massa de cada pote de mel? Para isso, você vai ter que resolver a equação. A equação que você montou é 2M é igual a 250 mais 250, que dá 500, mais M. Então, o que que eu faço? Se eu tenho 2M é igual a 500 mais M Você se lembra lá da última aula, né? Tudo que tem incógnita eu tenho que passar aqui para o lado para o primeiro membro e tudo que não tem que se refere somente a número eu passo para o segundo membro. Então, eu tenho aqui uma incógnita M no segundo membro eu vou passar aqui para o primeiro mudando o sinal. vai ficar 2M e o M quando passar para o lado esquerdo para o primeiro membro como ele estava mais M vai ficar menos M vai ser igual a 500 continua aqui como número 2M menos M dá M M, portanto vai ser igual a 500 e aqui esqueci do 2, né? 2M aqui ah, desculpa que 2M? 2M estava aqui em cima como a unidade aqui, pessoal estava em gramas, né? então a gente coloca aqui 500 gramas tranquila até aqui? sim vamos adiante bora então lá em cima tem outra balancinha exercício 2 a balança a seguir está em equilíbrio e as caixas de cereais tem a mesma massa então vamos ver aqui as caixas de cereais tem a mesma massa então aqui eu tenho essa caixa de cereal de massa M outra caixa de cereal de massa M tenho mais uma caixa de cereal de massa M outra de massa M e outra de massa M tenho aqui um pesinho de 1 kg aqui está ruim de enxergar mas são 500 gramas 500 gramas equivale aqui a meio quilo 0,5 a outra balança eu tenho aqui um pesinho que se não me engano é de 500 gramas esse aqui então é 0,5 se eu estiver enxergando bem e aqui eu tenho 250 gramas que é 0,25 ou 0,250 a balança está equilibrada então eu posso escrever uma equação para representar esse equilíbrio eu posso fazer então a massa M de um cereal mais outra massa M eu tenho portanto 2M mais 1 kg com 0,5 kg 500 gramas então eu vou ter 1,5 e no equilíbrio isso vai ser igual ao que eu tenho do outro lado eu tenho 3 massas M oi a família está pedindo para o senhor liberar não entendi a família está pedindo para o senhor liberar ela ah sim daqui a pouquinho pera só um instante eu tenho aqui 3M a soma desses 3M mais a massa dos pezinhos 0,5 mais 0,25 então 0,75 tudo bem pessoal? até aqui tudo bem? sim sim voltando lá ampliando aqui agora o que nós temos que fazer? vamos lá ver o item A o item A para escrever a equação que representa esse equilíbrio 2M mais 1,5 é igual a 3M mais 0,75 simule a retirada de duas caixas de cereais de cada prato escreva uma nova equação então vamos lá nós vamos tirar duas caixas de cereais de cada prato tiro uma tiro outra depois aqui do outro lado eu tiro uma e tiro outra então reparem agora que eu tenho do lado do primeiro membro aqui o lado esquerdo da balança eu tenho um pezinho de 1kg mais 500g então será 1,5 vai ser igual ao que eu tenho do outro lado a massa de uma caixa que sobrou mais um pezinho de 500g e um pezinho de 250g portanto 0,75 quilos é exatamente o que aparece aqui tranquilo? sim agora no item C ele fala retire 0,75 quilos de cada prato da balança e determine a massa de cada caixa de cereal então o que eu vou fazer aqui eu vou tirar 0,75 então eu vou fazer aqui nesta balança 1,5 menos 0,75 e opa ficou feio aqui deixa eu arrumar aqui cadê a minha borrachinha tá aqui deixa eu arrumar assim que ficou feio pronto então 1,5 menos 0,75 vai ser igual do outro lado eu vou fazer então a mesma coisa vou fazer o M mais 0,75 e também vou tirar 0,75 então vejam que 0,75 menos 0,75 vai zerar vai ficar só M desse lado e 1,5 menos 0,75 eu vou ter 0,75 eu vou ter 0,75 então 0,75 é igual a M que é a mesma coisa que dizer que M é igual a 0,75 0,75 e é exatamente essa resolução que aparece aqui embaixo tudo bem tudo bem tudo só um instante só um instante está dando está dando para ver terreno seu terreno seu retangular opa está muito grosso deixa eu apagar aqui é um terreno retangular então você faz um retângulo e se ele tem uma largura que você pode considerar como sendo x x o comprimento é o dobro da largura duas vezes x duas vezes x então no item A ele fala que escreva uma expressão algébrica para representar a largura então você pode escrever x e outra para o comprimento você pode escrever 2x largura x comprimento 2x que equação pode ser usada para calcular a largura desse terreno calcular a largura do nosso terreno então ele está se referindo aqui pessoal não é bem a largura mas ao perímetro 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 é a soma dos quatro lados do nosso retângulo então eu posso fazer 2x mais 2x mais x mais x e monta essa equação como ele mede 270 de perímetro o que eu vou fazer então se o perímetro é 270 eu vou fazer então 2x mais 2x mais x mais x igual a 270 com isso resolvendo a equação 2x mais 2x eu vou ter 4x x mais x 6x então 2 mais 2 mais 1 mais 1 x 6x vai ser igual a 270 como é que eu calculo o valor de x então para calcular x eu vou passar o 6 para o lado de lá para o segundo membro mudando a operação invertendo a operação dividindo então o x vai ser igual a 270 dividido por 6 portanto x vai ser igual a 45 45 centímetros centímetros não ele deu aqui um ligado em metros notem que 45 metros o valor de x corresponde então a esse lado para você descobrir qual é o comprimento dele o comprimento vale 2x se a largura é 45 x o comprimento é igual a 2x então o comprimento vai ser igual a 2x 45 90 metros tudo bem turma? sim podemos ir adiante sim sim vamos lá para o exercício 4 determine a raiz das equações a seguir então a raiz das equações a seguir nós precisamos né fazer a resolução a resolução dessas equações para resolver essas equações deixa eu colocar aqui para não ficar muito poluído ver se fica melhor então está aqui no exercício 4 né então eu tenho 4x é igual a menos 28 note então que para que eu isole o x eu vou passar o 4 para o segundo membro invertendo a operação dividindo porque ele está multiplicando então x vai ser igual a menos 28 dividido por 4 tudo bem pessoal? e quanto dá menos 28 dividido por 4? menos 7 é a raiz da nossa equação no item b x menos 6 é igual a 100 então o que tem número aqui ó menos 6 vou passar para o outro membro mudando invertendo a operação x portanto vai ser igual a 100 e o menos 6 vira mais 6 100 mais 6 x portanto será igual a sempre 6 tudo bem turma? sim tudo vamos lá para o eu posso apagar aqui já? pode um pouquinho desse aqui próxima equação que eu tenho para resolver é 8z menos 14 é igual a 28 mais z mais 5z então veja tudo que tem incógnita eu vou deixar aqui no primeiro membro e tudo que não tem incógnita que é só número eu vou passar para o segundo membro então 8z tem incógnita vai ficar 8z o menos 14 eu vou passar para o outro lado vai ficar mais 14 então é igual eu tenho esse 28 que já está aqui então ele fica no lugar dele 28 eu tenho aqui z mais 5z eles tem que passar para o primeiro membro então eles passam mudando o sinal de mais para menos os dois então vai ficar aqui menos z e aqui menos 5z aqui continua o mais z e o 14 que eu passei de menos 14 para mais 14 agora eu faço a minha conta aqui né ficou 8z com o menos z com menos 5z vai ser igual a 28 mais 14 arrumei todo mundo no seu lado certinho né então o que vai acontecer aqui 8z menos z menos 5z eu vou ficar 8z com menos z vai dar 7z 7z menos 5z 2z ou 8 menos 1 menos 5 né 2z vai ser igual 28 mais 14 28 mais 14 42 e agora esse 2 que está multiplicando z eu passo dividindo para isolar a incógnita 42 dividido por 2 dividindo 42 por 2 21 está aí a raiz para essa equação aí o valor de z né tudo bem turma sim beleza agora agora eu tenho 3y mais 10 é igual a y mais 2 então vejam tudo que tem incógnita passo para o primeiro membro e tudo que é só número passo para o segundo membro então aqui eu tenho 3y tem incógnita fica aqui 3y agora eu vejo que tem um y lá no segundo membro vou passá-lo para cá mudando o sinal se aqui é mais y aqui vai ficar menos y e vejo que o mais 10 que é número tem que passar para o segundo membro então ele vai ficar menos 10 então isso aqui vai ser igual ao 2 que já estava aqui no lugar certinho dele e o mais 10 vira menos 10 3y menos y dá 2y é igual a 2 menos 10 menos 8 agora eu vou isolar a incógnita isolar y passando 2 para o segundo membro e invertendo a operação se aqui está multiplicando ele vai passar dividindo então y vai ser igual a menos 8 dividido por 2 e menos 8 dividido por 2 dá menos 4 tudo bem turma? sim sim já posso apagar aqui? pode então vamos lá para o exercício 5 em cada item aplique a propriedade distributiva e reduz os termos semelhantes depois determine a raiz de cada equação então vamos lá vou tentar fazer isso aqui na luzinha aqui porque vai ficar mais mais fácil estão me vendo aí turma? dá para ver a luzinha aqui? sim então aí no item A como é que é a expressão aí? fala para mim 8 mais 8 mais 3 3 parênteses pode falar x mais pode falar 4 mais parênteses x mais 4 parênteses é igual igual 56 igual 56 tem que aplicar primeiro a distributiva e depois você tem que fazer a resolução da equação então vamos lá o 8 continua mais distributiva 3 vezes x 3x mais 3 vezes 4 12 vai ser igual a 56 tá certo? tudo que tem cógnica fica do lado do primeiro membro o que tem número vai para o segundo membro então 3x fica é igual 56 tá no lado certo e o 8 e o 12 tem que passar para o segundo membro mudando o sinal então vai ficar menos 8 e menos 12 portanto 3x vai ser igual a 56 menos menos 8 com menos 12 menos 20 3x é igual 56 menos 20 36 o 3 agora vai passar para o segundo membro dividindo então x vai ser igual a 36 dividido por 3 então x vai ser igual a 36 dividido por 3 12 tudo bem pessoal? sim sim professor deu para anotar aí? deu professor já pode apagar? pode por mim pode apagar professor pode apagar todos aí? pode pode professor como é que é o item B? 6 parêntese 4 mais 3 y mais 3 y? isso isso parêntese igual a 5 parêntese y mais 8 parêntese menos 3 mais 3? menos 3 então a primeira coisa para fazer aqui é aplicar a distributiva para tirar o parêntese 6 vezes 4 24 mais 6 vezes 3 y 18 y é igual a 5 vezes y 5 y mais 5 vezes 8 40 menos 3 então agora vejam tudo que tem incógnita deixa no primeiro membro tudo que é só número passa para o segundo membro então 24 vai passar para o lado de lá desse lado vai ficar 18 y e esse 5 y que está no segundo membro passa para o primeiro mudando o sinal para menos 5 y vai ser igual 40 continua aqui menos 3 e esse 24 vai passar para o segundo membro com menos 24 tranquilo? 18 y menos 5 y quanto é que dá aí? 13 y é igual 40 menos 3 menos 24 quanto é que dá aí pessoal? menos 13? é 13 né? portanto para isolar o nosso y aqui eu passo sobre 13 dividido y vai ser igual a 13 dividido por 13 então y vai ser igual a isso tudo bem? tudo bem? tudo bem? dúvida aqui? não deixa eu ver como é que estão os outros vários né? colocou aqui para fazer deixa eu ampliar aqui só um instantinho calma lá pessoal o item C D E e F tem que resolver aqui deixa eu ver tem essas outras equações aqui no 9 isso aqui eu posso passar depois para vocês vocês tem dúvida como é que resolve isso turma? tem dúvidas aqui? não parece que não né? parece que não espera só um pouquinho deixa eu só achar aqui para poder mostrar para vocês era só um instantinho pera lá pera lá pera lá pera lá 35 35 12 tá achei aqui deixa eu ver se consigo colocar para vocês deixar aqui porque se vamos passar um tempão danado aqui tá dando para ver aí pessoal? sim então tá aí fizemos a terra B aqui né aqui né então na nossa B chegamos aqui y igual a 1 aqui tá a resolução da C então 10 menos 4 parênteses x mais 9 fecha parênteses igual a 14 aplica a distributiva aqui 4 vezes x menos 4x menos 4 vezes mais 9 menos 36 é igual a 14 tudo que tem x tudo que tem x fica no primeiro membro menos 4x com menos 26 e o que não tem x passa para o segundo membro né o que não tem incógnito que é só número então vai ficar 14 né e esse 10 aqui vai passar subtraindo aqui deixa eu ver uma coisinha menos 4x menos 36 e esse 10 aí o que aconteceu antes de ele passar para o outro lado o 10 aqui com menos 36 aqui deu menos 26 agora passo menos 26 mudando o sinal para mais 26 menos 4x igual a 14 mais 26 14 mais 26 dá 40 isolo o x passando o menos 4 dividindo né é o que ele faz aqui nesse processo de dividir de um lado e do outro portanto o nosso x vai ser igual a menos 10 tranquilo aí nascer turma posso ir adiante professor eu tenho uma dúvida sim por que que fica 4x menos 36 e não mais 36 por que deixa eu mostrar aqui tá vendo que tem um sinal de menos aqui sim esse menos com mais do x vai dar menos e esse menos com mais do 9 vai dar menos é a regra do sinal na multiplicação né sinais opostos obrigado isso sinais opostos você né vai dar negativo só que quando que eu vou saber que é pra fazer tipo a a conta de subtração e não que o número é negativo porque você tem um parênteses aqui tá vendo parênteses sim então quando tem o parênteses o número que vem na frente aqui ó é ele que vai fazer a regra do sinal aqui quando você fizer a distributiva então você tem aqui menos 4 menos 4 tá multiplicando esses dois então é menos 4 vezes x dá menos 4x e depois é o menos 4 vezes o 9 dá menos 36 obrigada nada o item d pessoal o item d tem aqui a equaçãozinha que ele colocou né então o primeiro passo aqui é aplicar a distributiva veja lá aqui eu tenho menos 2 e o menos 2 ele vai multiplicar os termos que estão dentro do parênteses então eu faço menos 2 vezes mais 3m né mais com menos vai dar menos dá menos 6m e o menos 2 vezes o menos 8 menos com menos na regra do sinal dá mais mais 16 menos 2 vezes menos 8 mais 16 então aí eu fico com menos 6m mais 16 é igual a menos 12m mais 20 tudo que tem incógnita lá pro lado direito pro primeiro membro fica menos 6m o mais m passa mudando o sinal pra menos m e do lado do segundo membro eu tenho menos 12 que já estava lá o mais 16 passa pro segundo membro mudando o sinal pra menos 16 menos 6m com menos m menos 7m menos 12 com menos 16 menos 28 pra isolar o meu m eu passo menos 7 dividindo m vai ser igual então a menos 28 dividido por menos 7 opa escorregou aqui então m vai ser igual a menos 28 dividido por menos 7 reparem que a regra do sinal na divisão menos com menos dá mais então vai ficar mais né 28 dividido por 7 4 tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tranquilo aqui posso ir adiante então vamos lá em cima o item E 9b menos 13 é igual a menos 3b menos 7 com mais 4 então primeira coisa a fazer aqui aplicar a distributiva desse lado né eu tenho então aqui esse menos representa menos 1 então menos 1 vezes 3b menos com mais dá menos menos 3b e o menos 1 vezes o menos 7 menos com menos dá mais mais 7 agora eu agrupo né coloco as incógnitas o que é incógnita né do lado do primeiro membro e o que não tem incógnita fica lá do lado do segundo membro ele já resolve aqui 7 mais 4 vai ficar mais 11 então agora eu fico com 9b passo o menos 3b para o primeiro membro 9b mais 3b e lá no segundo membro eu tenho o mais 11 que já sobrou daqui né já estava na posição certa o menos 13 passa para o lado do segundo membro mudando o sinal mais 13 11 mais 13 9b mais 3b 12b 11 mais 13 24 para você achar o valor de b basta você fazer essa operação direta não precisa nem fazer isso aqui dividir por 12 dos dois lados é a mesma coisa né fica 24 dividido por 12 portanto 2 tudo bem turma? podemos ir adiante? o item F finalmente então nós temos aqui a equaçãozinha diz que 7y menos 8 parênteses y menos 4 é igual a 9 mais y aplica a distributiva primeiro menos 8 vezes y dá menos 8y menos com mais dá menos menos 8 vezes menos 4 dá mais 32 menos com menos dá mais 8 vezes 4 32 aí o que nós fazemos aqui? tudo que tem incógnita mantemos né do lado do lado do primeiro membro e o que não tem do lado do segundo membro eu já posso fazer então aqui no primeiro membro 7y com menos 8y dá menos y então eu tenho menos y mais 32 igual a 9 mais y eu vou passar o mais y para o primeiro membro vai mudar o sinal para menos y e vou passar o 32 para o segundo membro vai ficar menos 32 então menos y com menos y menos 2y 9 menos 32 dá menos 23 para isolar o y eu passo o menos 2 dividindo então vai ficar menos 23 dividido por menos 2 isso vai ser igual então o menos com menos dá mais e 23 dividido por 2 eu posso deixar simplesmente como 23 meios ou se eu quisesse 11,5 tudo bem aqui? tudo bem tranquilo? sim muito bem deixa eu voltar para o próximo exercício deixa eu ver como é que ele era professor para nós calcularmos a raiz da equação você acha que é melhor nós tipo ir pela primeira forma para tipo vai menos 8x mais 5 menos 5 igual vai 29 menos 5 ou essa que vai direto tipo você acha melhor assim a gente fazendo assim a parte direta ou tipo a mais detalhada assim ah não você pode fazer direto pode fazer direto quando você pegar a familiaridade quando você tiver bem com mais experiência você vai acabar fazendo direto nós estamos fazendo assim passo a passo só por uma questão didática mas você pode fazer direto entendeu? depois que você pegar o jeito depois que pegar o jeito você faz direto não precisa fazer tudo passo a passo não o exercício 6 diz aqui na semana retrasada economizei o dobro da quantia da semana passada se nessas duas semanas economizei 57 quanto economizei em cada uma delas? então quer saber o quanto que você economizou em cada uma das suas das suas semanas então ela fala aqui na semana passada economizou o dobro da quantia então a quantia que você economizou se é o dobro vamos dizer que seja você vai chamar aqui de uma incógnita P qualquer vamos chamar de P então você economizou o dobro da quantia da semana passada a quantia da semana passada então você vai chamar de P e da semana retrasada você economizou 2P e nas duas semanas o total que você economizou foi 57 então você pode fazer na semana né 2P mais P que vai ser igual ao total que você economizou 57 2P mais P 3P vai ficar 3P vai ser igual então a 57 e aí você vai passar o 3 para o segundo membro dividindo P vai ser igual a 57 dividido por 3 não precisa fazer essa operação que ele fez aqui dividir por 3 de um lado e do outro já faz isso aqui direto já passa direto para o outro lado então você vai ter P igual a 19 se P igual a 19 na semana passada como ela disse aqui você economizou o P 19 e na retrasada você economizou o dobro 2P 2 vezes 19 que corresponde então a economia de 38 tudo bem pessoal? sim já tem muito exercício aqui nessa parte né nossa senhora tem vários aqui só isso aqui então para a gente deixar depois para a próxima aula né assinar a equação que pode ser associada à situação para descobrir o valor de x então ele fala a soma de 5 com a metade de um número x é igual a soma do triplo desse número com 3 então vamos lá vamos escrever aqui a soma de 5 5 então é a soma mais a metade de um número x x sobre 3 é igual a soma do triplo desse número 3x com 3 3x mais 3 qual que é a alternativa correta então pessoal? tem que rearranjar isso aqui né ah perdão aqui é metade né coloquei um triplo não deixa eu só arrumar aqui aqui é 2 é a soma de 5 com a metade de um número x então a metade é x sobre 2 alternativa E concorda? tudo bem pessoal? sim muito bem aqui tirar pessoal próxima aula a gente volta aqui nesse assunto e termina né essa correção aqui pra pra gente finalizar essa parte beleza? beleza? bom bom final de semana pra vocês um abração se cuidem fiquem com Deus fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau professor tchau pessoal um abraço tchau professor tchau tchau um abração tchau 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 tchau